E aí galera, chegou a Sansei aí ó, 12 agulhas, motor direct drive, olha que finalidade, modelo SA-G008-12064P A máquina aqui aparentemente é uma copia de canset, mas também é muito parecida com a Sueda, a traca aqui ó, a traca levada É uma máquina bonita, amanhã eu vou postar um vídeo dela costurando, pra vocês verem, olha que máquina bonita Tá bom, cinco caras só unindo, fica dando dinheiro, foi um tal chegado na casa, e joga E aí